meu povo abençoado, agradecendo primeiramente ao nosso Pai que está no céu, porque sem Deus é impossível a gente chegar em lugar algum eu rendo graça nesse dia pelo fôlego de vida, pela minha família abençoada que o Senhor tem me dado por todas as vezes, por todas as maravilhas sempre, tudo que eu vou fazer em qualquer hora eu coloco primeiramente Deus na frente eu agradeço a cada um de vocês mas primeiramente a Deus, eu vim mostrar pra vocês hoje, ó vou ficar aqui com cuidado os pés de os meus pés de manga já estão florando, olha que bonitinho tá vendo, tá meu dedo já estão florando, esse aqui é um pé de manga borbão, eu estava vendo aqui deixa eu ficar em pé deixa eu pegar uns cachos aqui em cima aqui, ó o ano passado esses pés de manga onde está meu dedo, tá vendo meu dedinho, tá ó o ano passado esses pés de manga já deu muita manga pra quem não sabe, esse pés de manga meu aqui ele tem mais ou menos uns 4 anos mas já está produzindo já o suficiente pra mim comer e doar pras pessoas manga borbão, gente ela é uma delícia essa manga borbão ela parece a manga espada eu imagino que ela seja uma manga eu não pesquisei ainda que ela seja uma manga genérica da manga espada mas ela é mais docinha e não tem aquele monte de pelo, tá a manga espada ela tem bastante fiapo, né pelo eu falo dentro, tá na hora que você vai consumir ela e essa manga daqui deixa eu pegar mais ela não tem tá ó, tá florando bastante já ó vou mostrar pra vocês tá vendo hum, esse ano vai dar bem graças a Deus então já está florando ó tem um outro pé ali em cima que eu passei agora que é a manga tome eu vi também que ela está florando já ó ó que linda gratidão obrigado Senhor Jesus eu sou muito grato primeiramente a Deus, né e a cada um de vocês que curte, que comenta ó ó como é que está bonita é que pra mim filmar só hoje eu não trouxe meu pedestral pra filmar que eu não ia demorar muito aqui mas eu acabei e falei vou fazer uns vidros e vou colher algumas coisas também cuide o inhame vou postar pra vocês eu inhame de mais de 4 quilos um cará deixa eu ficar aqui debaixo com cuidado sempre pessoal que eu venho gravar aqui eu sempre mantenho bastante cuidado ó porque nós estamos aqui dentro de um ambiental é no ambiente que pode ter cobra pode ter escopião pode ter um monte de coisa entendeu então você tem que ter bastante cuidado cuidado onde você pisa cuidado onde você anda porque é é o habitat natural dos bichos né então por esse motivo eu fico sempre atento o que está acontecendo ao redor de mim aqui é uma região que tem muitos bichos capivara até onça nessa região aqui tem onça é essas coisas bicho tipo de caça viado urubu tudo quanto é bicho então eu tomo bastante cuidado nessas plantações minha na época que começa a chover que os passarinhos começam a produzir eu vejo muitos ninhos que inclusive já filmei alguns ninhos de pássaro tá nos pés de manga nos pés de laranja nos pés de lixia nos pés de banana nos pés de coco também já vi então eu tenho sempre esse cuidado de cuidar da natureza e do bem-estar dos nossos animais também né eu quero agradecer a vocês e falar pra vocês que muito obrigado pelo carinho pelo apoio de cada um de vocês temos a certeza que com Deus no comando muitas coisas boas acontecerão comigo e também com vocês tá bom muito obrigado mesmo pelo carinho aonde que esse vídeo passar aí meus vídeos são simples não tem esse negócio de inventar as coisas não eu gosto de falar as coisas que tem um aproveito pra vocês Deus abençoe cada um de vocês gratidão